A apresentação do zagueiro Alisson Maia, Fernando Giofuso, primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre a contratação do Maia, o novo reforço do Botafogo aí para a sequência da temporada, para esse campeonato brasileiro da Série B. Bom, bom dia a todos, dando sequência àquilo que vem sendo falado desde o final do campeonato paulista, o Botafogo ia procurar, com muito critério, se reforçar em algumas posições estratégicas, para fazer uma Série B forte e alcançar os seus objetivos na competição. Dentro desse planejamento já estava no nosso objetivo a busca de um zagueiro, e o Alisson Maia chega com essa condição, um atleta que tem aí um histórico de sucesso recente na Série B, acho que isso é muito importante, isso credencia ele a somar no nosso trabalho, na nossa trajetória. É um atleta que ainda tem um futuro e uma perspectiva de carreira muito ascendente, nós acompanhamos ele, já não é de hoje, então ele encaixa perfeitamente no perfil de atletas que chegam para somar no Botafogo, para somar nessa campanha que tenho certeza será vitoriosa em 2020. Alisson, seja bem-vindo ao Botafogo, espero que juntos a gente consiga alcançar de novo aí o acesso que você reconquistou recentemente pelo Curitiba. Obrigado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Alisson, então vamos para a entrevista aí, a primeira pergunta é do Marcos Andres, da K8 Rádio e TV. Alisson, o que mais te atraiu nessa proposta do Botafogo? Cara, primeiramente, bom dia, Botafogo, eu já joguei com vários jogadores que trabalhou aqui e sempre falou super bem do Botafogo da instituição, é uma equipe, uma instituição muito séria, né, que vem fazendo um trabalho muito bom aí no decorrer dos anos aí e, cara, é um time que vem fazendo uma boa Série B, né, cara, um time que ano passado fez uma Série B excelente, quase subiu, né, a gente teve grandes jogos, jogos difíceis contra o Curitiba e Botafogo, né, onde qualquer equipe que se vencesse estava bem, né, então acho que foi uma equipe que eu tenho certeza, assim, que vai brigar pelo acesso na Série B, então não pensei duas vezes quando recebi o convite de vir aqui para o Botafogo. Legal, agora a pergunta é do João Vítor Menezes, da W Sports. Alisson, você chega com o contrato até o fim da Série B, mas poucos dias depois teremos o início do Paulistão. Há a possibilidade da extensão de contrato para sua permanência aqui por mais algum tempo, ou você já tem um acordo com algum outro clube, como, por exemplo, Lagoa Santa, onde você esteve no Paulista? Você vem até o contrato até o final da Série B, mas o pensamento de fazer uma boa competição aqui na Série B aqui, e já estender meu contrato, quem sabe, até o final do ano que vem, né, estou aí à disposição, mas primeiramente eu quero fazer uma competição muito boa, conseguir o acesso aqui com o Botafogo, e depois vamos pensar no Paulistão, mas a expectativa é de manter aqui, sim. Ok, agora a pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. Você chega em uma posição carente em números de zagueiro, já que agora o Botafogo tem apenas quatro jogadores para a posição. Qual a expectativa de jogar, já que são quatro jogadores apenas nessa posição? Cara, eu estou à disposição, né, cara? Estou treinando, se o professor precisar de mim no sábado, vou estar à disposição, mas em dente e mão já deixo claro que tem vários jogadores mais novos aí que estão treinando aí, já vi que é um grupo muito de qualidade também, tem um Ferreira que pode fazer ali, tem o Naldo também, tem outro João que pode fazer ali então, mas se o treinador precisar de mim, estaria à disposição aí. Ok, agora a pergunta do Nando Medeiros, da Rede Fé. Bem-vindo e sucesso para você no Botafogo. Como é chegar e ter que estrear na mesma semana? E ainda tendo provavelmente o Ferreira como companheiro de zaga, já que é um atleta improvisado. Cara, como eu falei na pergunta, na resposta anterior, né, cara? Estou à disposição do treinador, cara. Se ele precisar de mim, estrear à disposição dele, né? E o que vale igual ele, se o Ferreira for meu companheiro de zaga, se eu eventualmente vim jogar, é comunicação, né, cara? Você está ali comunicando com ele aí, eu tenho certeza que ele não vai ter dificuldade, não. Legal. Agora a pergunta do Jorge Vinícius, da TV Tati. O Alisson, de todos os times que você atuou, o Coritiba foi o clube que te revelou e mais vezes você jogou. Mas qual o seu melhor momento no futebol, a sua grande fase, que dá prazer de te lembrar? É, com certeza. O Coritiba eu tive um vínculo durante 10 anos ali, né? Então, a vida que eu tenho, minhas filhas não todas nasceram lá, eu tenho casa fixa lá, então, tenho um carinho pelo Coritiba, né? Acho que 2015, 2016, 2017, eu tive uma fase muito boa, né? Principalmente 2015, quando eu comecei a jogar mesmo. Então, acho que 2015, 2016, 2017 foi um momento muito especial na minha carreira. Agora a pergunta é do João Fagiolo, do Globosport.com. Com sua experiência em Série B e acesso recente com o Coritiba, o que falta para esse Botafogo ser um time com cara de acesso? Olha, pelos que ouvi pelos jogos aí, é uma equipe que está bem preparada, é uma equipe muito aguerrida, muito que tem vontade de fome de vencer. Eu acho que é a fome de vencer, é a fome de subir, né, cara? Então, não tenho dúvida, dúvida nenhuma que a gente vai fazer uma boa competição aqui, a gente vai conseguir esse acesso. Legal. Como é viver o lado bom e ruim em tão pouco tempo, com o acesso pelo Coxa e a queda no Paulistão com a Água Santa? Primeiramente, o acesso é uma coisa espetacular, né? Você fica muito feliz. Acho que todo jogador pensa em estar jogando em uma Série A, né? E você conseguir esse acesso é muito importante, né? Acho que para a carreira do atleta. E pelo descenso ali no Água Santa ali, foi... O Paulistão é uma competição muito difícil, né, cara? Então, focou por detalhes, né, que a gente acabou caindo, mas aí já ficou para trás, vamos pensar agora só na Série B aqui e fazer uma boa competição aqui com o Botafogo. Legal. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Quais seriam os pontos fortes que acreditam que pode ser o diferencial para você se firmar como titular nesta equipe? Cara, eu sou um cara... Sou um zagueiro muito firme, né, cara? Que é rápido também, tem uma boa... Uma boa bola aérea e se impor, né, cara? Então, acho que o defensor tem que se impor nos jogos. Acho que isso aí é o meu diferencial. Legal. Outra pergunta. Fisicamente, tem condições de jogar os 90 minutos no jogo contra o Juventude no sábado? Cara, eu... Primeiro eu quero agradecer também os dois rapazes que eu trabalhei com ele, lá, esse tempo que eu fiquei lá em Curitiba, 27 dias, o Marcos e o Thiago, que me ajudaram muito nesse período aí que eu fiquei lá. Então, eu cheguei... É uma condição muito boa aqui de poder estrear, sim. Legal. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Alisson, você consegue jogar dos dois lados na zaga? Ou tem dificuldade do lado esquerdo? Prefere mais o direito? Não, eu não tenho dificuldade nenhuma. Já joguei no Curitiba, joguei no Vitória pelo lado esquerdo. Então, você se adapta, assim, muito fácil. Não tenho dificuldade nenhuma. Claro, eu sou destro, né? Se eu jogar na direita, eu vou jogar, mas na esquerda, sem dificuldade.